Boa noite a todos, vamos começar o call de fechamento. Hoje, aqui, deixa eu só ajeitar aqui, hoje, dia 25 do meia, o mercado fechou com uma alta, e não é uma alta qualquer não, é uma alta forte. Nós começamos com o mercado em dúvida, hoje de manhã nós fizemos call falando das quedas que a gente estava projetando ao longo do dia, mas sabíamos que existiam dúvidas em relação ao caminho efetivo que o mercado ia tomar ao longo do pregão de hoje. Estava ali numa região super importante, 3 mil pontos em Nova York, aqui estava também. O fato é que Nova York teve notícias boas para o mercado, as regras Volcker vão ser afrouxadas, isso significa que os bancos vão poder especular à vontade. Você acha isso ruim? Não, não se trata de ruim o positivo. O fato é que as regras Volcker foram feitas pelo Volcker, que é um ex-presidente do Banco Central, talvez o maior banqueiro central da história. e basicamente porque o Volcker identificou de maneira correta que os bancos traziam para os seus balanços risco enormes por adotar posições especulativas e o Volcker estabeleceu limites para as posições especulativas dos bancos. Os bancos tiveram que parar de brincar com especulação. Os bancos reclamaram demais e agora os bancos vão poder voltar a especular à vontade. Sabe-se lá custa do quê? Vale lembrar que nos Estados Unidos, assim como na maior parte dos países do mundo, o governo dá segurança aos depósitos bancários. O mercado simplesmente dá para os bancos aquilo que eles precisam. A contrapartida que se esperava, e por isso veio esse conjunto de regras do Volcker, o que se podia esperar é que os bancos tivessem uma postura adequada com o dinheiro público. Mas, vamos lá, o lobby dos bancos seria simplesmente sensacional. Aqui no Brasil, agora, a moda é dizer que o sistema bancário é concentrado. O problema não é só o sistema bancário ser concentrado, o sistema bancário ser ineficiente. E agora, lá nos Estados Unidos, os bancos vão poder voltar a fazer com as velhas práticas. Mas, é claro que eles têm excelentes, excelentes argumentos para dizer. Agora, eles estão dizendo para as autoridades que eles precisam de liberdade para ajudar a sociedade, eles são extremamente preocupados com a sociedade, são executivos comprometidos com o bem. E que, portanto, a hora é de retornarem à sua atividade de distribuir para a sociedade um pouco dessa bondade. Como é que eles distribuem bondade para a sociedade? Especulando. Especulando volumes gigantescos de dinheiro. E o argumento deles é de que isso é necessário para tornar o mundo melhor. É razoavelmente frouxo, por quê? Porque o mundo estava bem antes da Covid-19. O problema que levou o mundo à crise atual foi o Covid-19, que não tem nada a ver com as regras Volcker. Acabar com as regras Volcker não vai ajudar na luta contra o Covid-19. Mas, enfim, o fato é que o mercado amou, achou maravilhoso. E vão para frente, os bancos vão ganhar mais dinheiro. Até que eles percam, porque o jogo é esse. Eles ganham, 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 ganham. Aí, um dia, eles se arrebentam de perder dinheiro e quebram. O Banco Central vai lá e dá dinheiro para eles novamente. Aí vai. Mas não é assim que acontece. É exatamente assim que acontece. Olha, o Volcker não era um idiota. Eu posso ser e, com certeza, sou um idiota. Mas o Paul Volcker, não. O Paul Volcker, falecido no ano passado, era um cara que conhecia demais o sistema bancário e sabia do que estava falando. Lá vai o mercado se expor novamente. Foram todas as regras Volckers? Não, mas é o começo, no fim. É chato. Isso, para mim, é chato. Isso realmente é chato. Vamos ver o que subiu, o que caiu. Eu, normalmente, não gosto de dizer o que é bom, o que é ruim para a sociedade, etc., etc., etc. Mas, como eu estou no sistema bancário há muito tempo, sistema financeiro há muito tempo, na hora que isso acontece, eu fico... Porque eu sei onde vai dar esse troço. Diversos banqueiros vão arrebentar de ganhar dinheiro no dia que eles perderem. Quem paga? Você sabe. Nós. Nós vamos ser chamados para pagar a conta. Nós, literalmente, porque o Brasil também entra nessa conta. O prejuízo que os bancos deram em 2008 e 2009, eu espero que vocês não tenham esquecido. As perdas chegaram a mais de um trilhão de dólares. Não fossem os tesouros enfiarem dois trilhões e alguma coisa de dólares no capital dos bancos, o sistema bancário teria ruído totalmente por conta de aventuras absolutamente malucas dos bancos. Está aí. Bom, chega de reclamar, né? Essa foi... Essa eu achei chato, sinceramente. Eu preferiria não ter visto essa... Como eu tenho que falar... É duro. Vamos ver quem que subiu hoje. Quer ver quem subiu? Eu estou pegando aqui a pizza da Bloomberg. A tecnologia da informação subiu 1,30. Healthcare, saúde, 1,30. Real estate, 1. Energia, 1. Utilities, 1,2. Vocês estão vendo? Deixa eu ver. Não, não estão vendo. Eu estou fazendo o que estou vendo e não estão vendo. É isso aqui. E quantos subiram os bancos? 2,71. Nossa Senhora. É um milagre. É um milagre. É o milagre. Veja, os bancos estão saudáveis. Os bancos não precisavam disso. A economia estava crescendo. Estava tudo bem. Se você falasse, olha, de fato essa crise foi causada por excesso de regras no sistema bancário. Os bancos não estão emprestando dinheiro porque, de fato, tem muitas regras. Não. O que está faltando aqui é exatamente, exatamente, a gente olhar o que essas regras dizem. Essas regras dizem que os bancos vão poder fazer posições proprietárias. Fazendo posições proprietárias, esse volume que você vê vai aumentar ainda mais. E aí vai. Compartilha a tela. Ah, vocês estavam sem tela. Bem feito. Vocês não se comportaram direito, não é brincadeira. Esqueci, olha. Está aqui na pizza da... Desculpa-me. Na pizza da Bloomberg. Olha, aqui todo mundo subiu. Em média, os setores subiram 1,10. Financials subiram 2,71. Está aqui. De financials, bancos subiram 3,57. 3,57. Foi o que deu força para o mercado. Vamos ver alguns bancos. Quer ver quem se dá bem? Vamos ver Goldman Sachs. Goldman Sachs. GS. Goldman Sachs. Subiu 4,59, que é Goldman. Especula. É uma doideira. Quem mais? J.P. e Morgan. JPM, vai. JPM. Vai lá, JPM. Diga aí, quanto você está subindo. JPM subindo 3,49. Imagina o que a mesa do Goldman vai operar. Bom. Está bom. O JPM e Morgan está valendo 300 bilhões de dólares. Está bom. Então, é isso. Foi isso que deu um impulso e levou a gente junto. Nós já estávamos querendo subir. Andamos junto. Só para dizer. O dólar voltou, o petróleo voltou a 39 dólares. Dow Jones subiu 1,18. O S&P 500, 1,10. E Nasdaq, 1,09. Não é? É. Ok. Depois você tem perguntas aí sobre inflação. Eu até sei onde é que vocês andam vendo. Vocês andam vendo muito a internet, viu? Essa é a democracia, né? Afinal, nós estamos na internet de um jeito ou de outro. Vocês aqui no Instagram, a turma ali no YouTube. O problema é que de vez em quando vem umas informações que deixa todo mundo apavorado. Uma das informações é que o Banco Central está enfiando dinheiro no mundo e vai causar uma inflação. Estão falando isso desde 2008, 2009. Cadê a inflação? Nós vamos conversar já. Espera um pouquinho. Eu vou aqui para o meu passeio na Bolsa Brasileira. Aliás, eu só não vou mais porque eu não abri o Broadcast. O Matheus usa o Broadcast durante o dia e eu não posso usar. Então eu tenho que pedir permissão para ele. Com licença, Matheus, etc. E tal, eu vou lá e uso. Vamos em frente. Está aqui. O Ibovespa fechou a 95,983. Aonde vai parar isso? Tem ali nos 97 mil e alguma coisa. Um suportão, né? 98, uma resistência enorme, 98,140. Depois você vai ter a média móvel de 200 dias, 252 dias ali, 99,797, 100 mil. Dá para ir lá? Dá. Dá. Pepa, você pode comentar alguma coisa de Forjas Tauros? Não. Eu não acompanho Forjas Tauros e não pretendo acompanhar. É complicado. Por quê? Porque o papel não tem pouca liquidez, ele está sujeito a ações do Estado que a gente não controla, surpresas. Se eu ficar indicando esse papel, eu posso meter os meus clientes numa roubada. Apesar de ser um revólver, literalmente numa roubada. Então é melhor não. A sala de calls da Nova Futura está ao vivo, só que não tem ninguém transmitindo. Ah, vamos resolver isso agora. Alguém saiu de lá e esqueceu de desligar. Não tem problema, a gente vai e desliga, senão fica lá consumindo energia elétrica. Bicadeira. Bobagem. Quanta bobagem, meu Deus do céu. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu falo com o Ross. Ross, tudo bem? Pode? Quer? Querendo a gente faz. Vamos ver ao vivo. Quem está ao vivo? É verdade. Então vamos perguntar para o Ross. Ross. Obrigado de qualquer maneira. Boa noite, Ross. Tudo bem aí? Tudo bem aí? Vocês deixaram a sala ao vivo ligada. É para ficar assim? Vamos deixar. Daqui a pouco o Ross aparece aí. Então seguimos adiante. Então o mercado pode ir até 98, 99. O mercado está realmente otimista. Nós estamos aí a quantos pregões de terminar um mês? Um, dois, três pregões para terminar um mês. E a Bolsa acumula uma alta nesse mês de 9,82. Quase 10%. Para ela subir até os 97, 99 mil, vamos colocar 99.900. Então 95, 983 para 99,500. 3,60. O Ross vai desligar lá. Obrigado pelo toque. Sensacional. Obrigado. Muito obrigado. Então se você botar aí, seria mais 3,60. A Bolsa fecharia com 14% de alta. É forte. Mas não sei, o mercado está tão, 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 tão com vontade de comprar que é difícil você segurar o ímpeto interno de dizer nossa, vai subir mais. Parece que vai subir mais mesmo. Não tem jeito de correr ao contrário disso. O dólar fechou numa ligeira alta, o dólar comercial, segundo a Broadcast, em 0,24 de alta, 5,36, 0,8. Vamos ver o mini dólar como é que fechou. Um minutinho. WDO. 0,24 de alta, 5,365. O mini índice fechou a 96,190, 1,86 de alta. E por fim, a taxa de juros DI1, F27, 6,75 caiu um pouquinho em relação ao que estava. O mercado se comportou efetivamente bem hoje, exceto o dólar que segurou. O mercado andou bem. Vamos ver as maiores altas da Bolsa. Altas do índice. Olha. Não, isso aqui não é índice. Isso é Bolsa do total. Aí tem umas ações que eu não sei nem do que se trata. Altas do índice. Altas do índice. CCR, 9,03 de alta. WEG, 6,82. EcoRodovia, 5,99. Gol, 5,21. Sula, Sul América, 5,04. B3, 4,71. Ambev, 3,95. E Cialo, 3,83. Vamos pegar as baixas do índice. Baixas do índice. Vamos ver. CVC, 2,77. Braskem, 2,10. Sabesp, 1,91. Iguatemi, 1,48. Estácio, 1,48. Marfriga, 1,47. Minerva, 1,47. Suzano, 1,19. O mercado foi bem hoje. Mais uma vez, buscando se manter acima do canal de alta. É basicamente isso. Pepe, algum fato relevante da WEG para essa alta? Não, Luiz. De fato, não tem, não. Não vi, pelo menos. Ela estava segurando um pouco. Agora ela andou mais, está vendo? Ela estava devendo um pouco. Hoje ela já subiu bastante. Quem está devendo ainda no mês? É Marfriga e SLC. O resto até que está andando. Petro, Vale, está ali. Mas o resto está andando. A carteira recomendada hoje, ela andou 1,36. O índice andou 1,70. Portanto, ela perdeu do índice hoje em 0,34. Mas no mês ela está com 10,49 de alta. O Ibovespa está com 9,82. Ela está ganhando do Ibovespa 0,67 no mês. No ano a carteira está caindo 1,74. O Ibovespa está caindo 17%. O alfa gerado é de 15,26. Amanhã o que nós vamos ter no mercado? O que nós vamos ter no mercado? Tomorrow. Está aqui um segundinho, estou pegando. Tem o feriado chinês. A Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, vai falar de manhã, de madrugada, e vão ter dados monetários da zona do euro. Oferta monetária, etc, etc, etc. Depois vem inflação e renda pessoal nos Estados Unidos relativas a maio. No Brasil sai a nota do setor de política monetária. É boa, eu gosto de ver. E saem os índices de confiança da Universidade de Michigan. Super tradicionais. E com certeza fazem preço. A semana, a semana está boa. Deixa eu pegar o gráfico semanal aqui. A semana, ela está ameaçando, ameaçando fechar em queda. Se fosse hoje, seria uma queda. Queda pequena, mas seria uma queda. Mas eu acho que tem chance, se não acontecer nada diferente, ela subir amanhã e o gráfico fechar em alta. Pode ser? Pode ser, pode ser. É bem possível que aconteça isso. Porque o mercado, de fato, não está querendo parar. Ele está querendo recuperar tudo. É interessante. Agora, se a gente for olhar de verdade, da queda total... Vamos pegar... Deixa eu ver aqui. Está aqui. Da queda total da Bolsa, que foi de 119 para 61,700. Ela perdeu 61.500 pontos. A 61.500 para 95,983. Ela já recuperou 34.000 pontos. Ela recuperou 55% da queda. Ela está... Está... Está forte. Então, a gente vai acabar vendo o mercado recuperando mais. Tem espaço. 55% pode ir. Então, vamos acompanhar isso. Amanhã... Desculpe. Amanhã, às oito e meia da manhã, estaremos aqui. O Fabrício entrou aí. Está xeretando aqui. Às oito e meia da manhã, estaremos aqui para fazer o call de abertura às oito e meia da manhã. E vocês estão convidados para a gente ver o que fazer no pregão de amanhã. Está ok? Um grande abraço para todo mundo e até o call de abertura às oito e meia. Até lá. Pronto. Feito. Vamos compartilhar. Está aqui. Call de fechamento. 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 Bancos. Sobem. Nos EUA. Adicionar a série call de fechamento. Concluir e publicar. Pronto. Já me livrei desse cara aqui. Está pronto para sair lá. Vamos lá. Vamos pegar com umas perguntas aqui. Olha, tem um fato relevante da WEG. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Tem um rapaz que tem que saber sobre as decisões do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional reduziu a meta de inflação para 3,25 em 2023. O que você acha? Eu não acho nada. Quem sou eu para achar alguma coisa? Vamos pegar aqui, então, WEG. O que a WEG está fazendo? WEG. Vamos botar WEG só. Já vai dar. É, a WEG, ela subiu depois que o BTG levou o preço-alvo dela. Essa é a discussão da WEG. Essa é a discussão da WEG. são as notícias, mas é uma plataforma cara, viu? É cara, viu, Sérgio? Pedro Páscoa, o mais importante da WEG foi a indicação do BTG hoje. que aí gringo sai comprando, o fundo sai comprando, essa é a grande diferença. é a grande, grande diferença. Então, WEG já chama a resposta. Então, vamos lá. E aí, vai lá. E aí, vai lá. E aí, vai lá. E aí, vai lá. No Instagram tem vídeo do Pepa de terno, ele parece um banqueiro de terno. Vídeo meu de terno no Instagram? Será? De quando será isso? Antigo, hein? Porque faz tempo que eu não uso terno. Deixa eu pegar aqui, ó. Seguimos adiante. Deixa eu fazer as perguntas aqui, vai. Qual livro você começou? Ah, o Graham. Benjamin Graham, tá bom. Hoje me tornei cliente da Nova Futura. Asdrubal, gostou? Bem-vindo. Alexandre, Alexandre, boa noite. O que aconteceu? Já falei. O que aconteceu? O que aconteceu com Sanepar. Vamos ver se teve algum dado Sanepar. Vamos ver. Jeová, vamos saber aqui. Alguém com nome assim é bom não brincar, porque o cara é autoridade, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Ó. Sanepar. Não, Sanepar. Saneamento do Paraná. Vamos lá. Ó, que bacana. Ações do setor de saneamento sobem com a aprovação do novo marco legal. 10 e 19. 11 e 16. Não deu nenhuma hora de pregão depois. Ações do setor de saneamento viram e passam a cair. Pulsos do mercado. 15 e 49. Sabesp e Copasa intensificam baixo com realização após a aprovação. Olha, Jeová, eu vou dar uma explicação muito profissional para você. Não tem um porquê. O porquê é sobe no boato e cai no fato. Ou seja, antes de acontecer, o mercado já saiu, se antecipou bastante. E agora, quem estava no papel realizou o lucro. Como? São muita gente realizando lucro. Não tinha comprador para todo mundo, o papel caiu. Então, vamos falar aqui o seguinte. Sobe isso aqui é antigo, hein? Sobe no boato e cai no fato. O que quer dizer isso? O mercado, ele antecipa fortemente os movimentos antes que os eventos ocorram efetivamente. Então, se a gente acredita que o mercado vai privatizar, se o mercado vai fazer concessão, vai mudar a marca, a gente já sai comprando antes. o mercado sobe. Só que depois de subir, como já aconteceu, e boa parte do movimento já estava precificado, o pessoal pula fora. Na hora que o pessoal pula fora, é para realizar o lucro, botar o lucro no bolso. A hora que vai botar o lucro no bolso, o papel cai. Foi sacanagem. Não, é normal. a turma resume tudo nessa maneira de falar. Sobe no boato, cai no fato. Tá. O que eu fiz aqui? Deixa eu ver. Não tenho a menor ideia. Ótimo. Então, pegar aqui, ó, sanepás, eu pus saprionze aqui, não pus? Pus, ó, saprionze. Tá aqui. Saprionze. O que é isso aqui? Meu amigo, saia. Eu quero o gráfico mesmo. Cadê o gráfico? Espera um pouquinho, só que eu me enrolei aqui, hein? Tá aqui, desculpe. Ó, ela já veio desde o meio de março, ó, ela saiu de 21,50 e veio bombando. Aí hoje o mercado deu uma realizada. Normal. Ela já fez um movimento forte. Eu acho que foi isso, viu, Jová? Tá aqui, realização mesmo. Tá dando uma realizadinha, normal. O que é isso aqui? Ó, ó, que bacana, hein? Gostei disso aqui. É bom pra marcar. Não, isso tem figura aí. Ah, que figura? Ficar desenhando. Não sou desenhista, essa figura aqui tá bacana, um trapézio. Tá bom. Vamos, o que mais? tem um pessoal que gosta de falar. deixa, deixa quieto. Olha lá, o Mbox explicou. É isso aí, Jová, fica tranquilo que tá, tamo junto. M-T-R-E. Vamos ver isso aqui, se eu consigo, se eu tenho alguma ideia, hein? Não é assim também. M-T-R-E-3. 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 M-T-R-E. Rapaz. Deixa eu ver uma coisa aqui. A M-T-R-E-3 está cheia de grana, né? Abrir o capital. O problema é que eu precisava dar uma olhada melhor nesse papel. precisava dar uma olhada de fato nesse papel. Um papel novo. Eu não tenho, não conheço muito. Podemos fazer o seguinte, vamos deixar isso pra amanhã? Te juro que amanhã eu dou uma olhada à tarde no papel, me habilito, quero ver qual é o conjunto de empreendimentos que eles têm, onde é que eles estão, que eu realmente amanhã eu converso com você. Até uns prédios bonitos pra caramba, né? Pera num segmento de parece, de alta renda. Eu quero confirmar tudo isso. Amanhã no fechamento. vou dar uma olhada, ver o que que tem. Se tiver dúvida, a gente liga lá. O Matheus liga nos relações com investidores. Dá uma olhada. Vamos ver que material que saiu de fato relevante. Vamos ver. Informações aos investidores. se é fato relevante, tá aqui. Fato relevante. 24 do meio. Modificação do limite do total return swap. eles negociaram observada a acumulação. Aprovou a modificação do limite para investimento aprovou a modificação do limite para a contratação com o crédito suíce próprio, fundo de investimento multimercado crédito privado no exterior ou em qualquer das suas afiliadas de um ou mais instrumentos de confirmação de troca de resultados de fluxos financeiros. total return equity swap de liquidação financeira tendo por preferência ações de emissão da companhia. Observada a acumulação Puxa vida, eu vou precisar entender isso aqui. Ela tem um swap com um fundo do crédito suíce do CIS. Eu preciso entender esse swap, que impacto que ele tem nos fluxos de caixa e o que que essa alteração vai impactar nos resultados futuros. Se você puder esperar até amanhã, eu agradeço demais. Mas, está aqui. Eu me sinto cru ainda. De prima pegar isso, de fato, aquele negócio, isso precisa olhar, olhar com calma, tem coisa que a gente consegue entender, tem coisa que a gente não consegue entender, tem coisas que são feitas exatamente para a gente não entender, aquelas coisas que a advogada adora, escrito de maneira difícil, né? Um letra pequena, você nem sabe do que o cara está falando. Meu Deus do céu. É, é isso. Então, eu vou ter que dar uma olhada. Me desculpe, mas eu acho mais tranquilo tentar resolver dessa maneira. deixa eu pegar aqui o Gustavo Jorge, porque no Times and Trades tem muito negócio do UBS, J.P. Morgan, Merrill Lynch, Credit Suisse, Morgan Stanley. Por quê? Porque eles são as maiores corretoras do país. Ah, é, é. São. São eles, são os caras. Está aqui, boa parte dos institucionais, boa parte, boa parte dos instit... institucionais e gringos operam por eles. Então, é o grosso do movimento. É o maior volume. Ah, mas gringo não está saindo. O fluxo pode ser de saída, mas eles continuam tendo muita participação aqui. Então, os caras operam demais, sem parar. sem falar os robôs que esse povo teve. e sem falar os amores. Boa noite. E s verr competition. Amém. Vamos lá, é isso, deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui, espera lá, deixa eu ver se ainda existe. A BMF e a Bovespa davam antes o ranking de volume das corretoras, eu não tenho esse ranking, eles não divulgam mais, sabe? Mas com certeza as 10 primeiras corretoras são as gringas, aí você pode incluir também o Itaú, que opera muito, etc e tal, mas com certeza é porque tem um volume muito grande. Você quer ver uma coisa? Deixa eu ver, é, BD, B3, boletim, boletim, B3, você vai naquele boletim que você detesta, eu vou naquele mesmo, está lento hoje, não, é que eu tenho informações que são muito difíceis, a gente tem que buscar a informação, vamos buscar. Por que eu gosto de responder junto com vocês aqui? É para vocês verem onde é que eu pego os dados, porque a hora que vocês quiserem, vocês mesmos buscam, fundamental, aí depois eu vou ficar, eu me ferro porque vocês não precisam mais perguntar para mim, e falam, pô caramba, é, agora você deu o caminho das pedras, dançou, né, bonitão, se ferrou, é, 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 paciência, eu vou continuar assim, deixa eu ver, cadê, o que você vai fazer? Calma, vamos, tá aqui, ó, o volume diário, participação dos investidores no volume da B3, então, ó, maior participante disparado, investidor estrangeiro, 23%, institucionais, quem é? Banco, corretora, não, banco, fundo, etc e tal, 12%, 23%, mais 12%, dá 35%, dá 35%, ah, tá errado, né, meu, pô, pelo amor de Deus, caramba, vamos somar, tem que somar, 23,45% das compras, mais 23,23% das vendas, 46% do movimento da bolsa é de gringo, 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 gringão, gringão, não, é, é, não, mas não tá saindo, não, tá aqui, dinheiro tá aqui, mas tá saindo, eu sei, mas olha aqui, gringo, 46%, não discute, cara tem muso, 46% é gringo, então, vamos lá, vamos fazer até melhor, calma, eu aprendi, depois que eu aprendi a capturar a tela direto sem mexer no, foi um aprendizado, que não é brincadeira não, mas tinha que falar 10 vezes pra mim, se não, não ia adiantar, então vamos colocar aqui, investidores individuais, quantos porcento são, 11,71%, mais 11,50%, 13,21%, então, PF, pessoas físicas, não pode ser, dane-se, vai ser tudo pessoas físicas, 23,21%, tá, clubes de investimento, oh, meu Deus, que porcaria, tá, por quê, porque não é nada, 0,0, 0,17, tá, quem mais? Pipa, muito legal ver esse boletim, não sabia dele, tá lá na B3, é de graça, pode entrar lá, você opera, você tem direito, todo mundo tem direito, pode pegar, ó, institucionais, institucionais, quanto? 12,30 mais 12,71, 25, né, é, 25,01, gringos, 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 quantos? 23,45 mais 23,23, ó, 46,68, empresas públicas e privadas, tá, 0,37, 0,35, outros, 0,01, 0,01, tá, instituições financeiras, 2,12, mais 2,07, 4,93, outros, outros, 4,93, pô, mas caramba, é, é isso aí, qual o caminho para chegar no boletim? Rodrigo, eu não decoro, porque a bolsa muda direto as páginas dela, tá criticando a bolsa? Direto, pelo que elas cobram da gente, já tinha que ser um tratamento melhor, eu vou aqui do boletim B3, no Google, B2,3 não, boletim B3, meu amigo, boletim diário do mercado, tá aqui, pronto, aí você pode ir em home, market data e índice, serviços de dados, market data, consultas, boletim diário, e boletim diário do mercado, você pode decorar esse caminho, eu como já não tenho condições de decorar muita coisa, então pronto, aqui, mudando completamente de assunto, o João Gabriel ali é provocador, porque ele sabe que eu mudo de assunto, então ele dá uma provocada, o que você achou dessa propaganda do Itaú em desmerecer o trabalho dos assessores de investimentos através da propaganda publicada na Globo? Olha, o que eu vou falar a respeito disso? Não posso comentar, não posso comentar, por quê? Porque eu sou de corretora, eu sou parte interessada, então eu vou dar a discussão enviesada aqui, vou dar uma, vou divulgar em causa própria, não pode, não dá, não dá, então não posso comentar, mas que está engraçado, cai entre nós, o Itaú é dono da XP, e a XP batendo o Itaú, um bate no outro sem parar, hoje a XP deu troco, eles que briguem, mais dinheiro para uma futura, é exatamente isso, olha, é assim, é assim que funciona o nosso jogo, a gente está aqui para isso mesmo, para o pessoal brigar e vir para cá, não tem problema, aqui não tem briga, a única briga que tem de vez em quando, é da Jaci, com o Breda, com alguém e tal, mas cadê a Jaci? A Jaci não está aqui hoje, onde anda a Jaci? É a única briga, o resto não tem briga, estamos tranquilos, estamos na boa aqui, estamos na nossa, vamos lá. Então, pronto, paciência. O Rodrigo ia tocar nesse assunto, é estranho, veja, evidentemente, evidentemente, eu posso falar, em termos de, teoria dos contratos, a teoria dos contratos, eu citei boa parte das teorias dos contratos, aqui, por exemplo, em falhas do mercado, a gente discute com teoria dos contratos, então, o que a gente faz aqui, na teoria dos contratos, a vantagem da gente estar em casa é essa, só um segundinho, espera aí, o que a gente faz o que a gente faz o que é isso? Obrigado. Pronto. Desculpa, hein? Não, foi incontinência ordinária, não. Isso foi uma estratégia para mudar de assunto. Como falaram de um assunto que eu gosto, eu acho um dos assuntos mais legais da economia, nos campos mais fantásticos. Aí eu fui buscar uns livros que são interessantes. Primeiro esse aqui. Bernard Salani. A economia dos contratos. Depois tem esse livro aqui, que também é francês. Os franceses gostam desse troço. O que é dele? A teoria dos incentivos. Tudo isso para não falar sobre a briga da XP com o Itaú, né? É, mais ou menos assim que a gente funciona. Isso aqui é um campo muito bonito. Você não vai falar? Calma, vou chegar lá. Esse aqui é outro livro, Teoria dos Contratos. Esse aqui é bem difícil. Olha, isso aqui parece bonito. Você fala que é contrato, etc e tal. É, é contrato e tal, não sei o quê. Mas todos têm modelos matemáticos, bastante rígidos. É um campo muito, 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 muito produtivo. E ele é a base para muita coisa em microeconomia. Muita coisa em microeconomia. E ele serve para falar sobre questões importantíssimas. Esse livro aqui, ele tem a base de toda a teoria. Não dá para enxergar. Talvez aqui. Aqui. Ele tem a base conceitual para explicar a ideia que eu vou colocar aqui para vocês. Que é a ideia. Vou ter que colocar de uma maneira bastante simples. Porque, meu, não é tão simples assim. Dá sempre um problema. Quando você tenta simplificar demais uma coisa, às vezes as pessoas que estão recebendo a informação perdem o mais importante. Mas o fato é que pela teoria, dos incentivos ou a teoria dos contratos ou a economia da informação tem esses nomes possíveis, que é esse campo, tem vários prêmios Nobel. Discutem, entre outras coisas, o problema do agente principal. São dois agentes. São dois agentes econômicos. Um que a gente chama de agente, e o que a gente chama de principal. E ambos estabelecem um contrato, uma relação contínua. Uma relação contínua de dois indivíduos na sociedade a partir de um contrato. Um entrega uma coisa, um bem, um serviço, um trabalho, o outro compra. Esse que compra, ele propõe um contrato para essa relação. Esse contrato vai estabelecer o que vai ser fornecido e por quanto vai ser fornecido, como vai ser pago e assim por diante. Que tipo de relação pode ser? Relação trabalhista, a relação de trabalho. Por exemplo, você contratar o serviço de um banco, você vai ser o correntista, o banco vai guardar o seu dinheiro. Existe uma relação de agente principal. Essa relação de agente principal, ela modula, de um lado, os direitos, de outro lado, as obrigações de cada um desses agentes. E o que vai ter que ser importante aí é você precisa que os agentes cumpram as suas obrigações contratuais. E eles vão fazer isso se eles tiverem um incentivo para fazer. porque se eles não tiverem incentivo para fazer, eles não vão cumprir o contrato, eles vão se desviar. É legal. Eu vou falar para vocês que é bem legal. Então, o que você precisa fazer numa relação contratual, numa relação na economia, é dar incentivos corretos para as pessoas agirem de acordo na direção daquilo que é o melhor, do que é o máximo, que otimiza, etc, 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 etc. Essa é a ideia que está por trás da economia da informação. Eu já falei de três prêmios Nobel aqui. o Stiglitz ganhou discutindo um problema de moral hazard, um modelo baseado em moral hazard e um pouco de seleção adversa também, que leva os bancos a emprestarem menos do que seria esperado num equilíbrio ótimo da economia. Porque os bancos, eles têm informações erradas. Um problema de moral hazard. Outro cara que ganhou o prêmio Nobel de Economia é o Akerlof, eu já citei ele aqui também. O Akerlof ganhou o prêmio Nobel, compartilhado com o Stiglitz, a partir de um modelo de seleção adversa. O problema de seleção adversa é que o comprador não tem informação suficiente a respeito do que ele está comprando. Então, quando você vai numa relação como essa, você tem que dar um incentivo para o vendedor mostrar as condições reais do que ele está vendendo. O artigo do Akerlof, que ganhou o prêmio Nobel, era o problema dos dos limons. Um carro, carros usados nos Estados Unidos, ruins, são limons. Eles chamam isso, não sei por quê, limões, que diabos chama isso? Não sei. Mas é esse carro que todo mundo usa da pior maneira possível, na hora que vai vender, tenta enganar, dar um tapa no carro para passar o carro como se o carro fosse bom. Então, os resultados nesse mercado são resultados ruins e outro cara que compartilhou o prêmio Nobel, foram três nesse ano, em 2001, foi o Michael Spencer, que é um, ele fez a partir das relações de trabalho, no mercado de trabalho, que também tem um problema de moral hazard, em que o trabalhador, se ele não tiver o incentivo correto, ele vai se desviar do contrato, ele vai oferecer menos esforço do que aquilo que foi pactuado. Se você tivesse um mundo eficiente, um equilíbrio perfeito, quando o cara compra, o outro entrega o que está sendo vendido, na especificação exata do que está sendo vendido. Então, ambos têm um acordo, quando o mercado se realiza, bumba. você tem um equilíbrio ótimo. No mercado de trabalho, como o trabalhador se desvia do contrato e oferece menos esforço do que seria de se esperar, você tem que pagar uma supervisão para o contrato. Então, ao invés de gastar com salário, você vai ter que dar um salário menor para o cara e vai ter que colocar alguém para tomar conta dele, que nem eu faço com o Matheus. O Matheus, ele fica longe daqui, a gente coloca um espião lá no bairro para tomar conta dele, mais ou menos assim. Esses são os três tipos de mercado e tal. Aqui, no caso, cliente, agente, então vai ser agente autônomo de investimentos versus clientes. Investidores, né? Qual é o problema corretamente que foi lançado pelo Itaú? Quando você vai atrás de um agente autônomo de investimento para te orientar nos seus investimentos, o que está no contrato? Qual é o contrato? Contrato, né? O investidor precisa de investimentos bons e não conhece o mercado o suficiente. o agente autônomo, o AAI, o AAI fornece fornece opções de investimentos adequadas para o investidor. O que acontece aqui? O investidor paga. Paga o quê? Ele paga um FII. Comissão, né? Itálico, porque é um inglês. E o agente autônomo recebe um FII. Tá. Tá justo, tá equilibrado, tá bacana. É um jogo. Ah, meu Deus, você tá sem tela, vocês me desculpem. Ei, Laia, tá aqui. Tá aqui. Márcio, eu vou falar. Tranquilo, eu falo sim. Então, você tem uma relação que aparentemente é equilibrada. Nós vamos chamar o cara contratado, que é o agente autônomo de investimento, o agente autônomo de investimento o investidor, quem que é? É o principal. É o cara que contrata e oferece o contrato. Qual é o contrato? Você me fornece investimentos e informações, eu te pago. Quem é contratado é o agente. Curiosamente, agente autônomo de investimentos. É pura coincidência. Porque quando deram esse nome aqui, essa teoria não tava toda equacionada. Por exemplo, esse livro Teoria dos Incentivos, do Lafon e do Martimor, ele é publicado a primeira vez em 2002. Ele se remete a artigos publicados na década de 80, 70. Esse é o surgimento dos primeiros trabalhos. investimentos. Então, os agentes autônomo de investimentos foram feitos na década de 60, se não me engano. A legislação é de lá. Então, tá bom. O que tem de preocupante aqui? O que pode acontecer com o incentivo perverso? O que é um incentivo perverso? É um incentivo leva a um equilíbrio ruim. O incentivo perverso é um incentivo que pode existir nessa relação de maneira implícita, não explícita, que leve a um resultado ruim para o agente, ótimo para o agente, excelente para o agente, mas muito ruim para o agente autônomo de investimento. E o que pode acontecer aí? Sempre que tem um incentivo perverso, você tem um equilíbrio ruim. No sistema financeiro, você tem uma série de incentivos perversos potenciais. e é por isso que a regulação tem que ser muito, muito, muito forte no sistema. É por isso que você tem que ter uma série de contramedidas para oferecer incentivos contrários para as pessoas andarem na linha. Então, vamos ver qual é o incentivo ruim dessa relação. O AI recebe por investimento oferecido. Ele pode oferecer investimentos que não atendam aos interesses do investidor simplesmente para receberem um benefício. Pode? Pode? Dá um exemplo. Quem assistiu o Big Short aí? No Big Short, o que que os vendedores faziam no mercado hipotecário? Eles iam para qualquer lugar dos Estados Unidos e ofereciam um contrato hipotecário para qualquer pessoa, mesmo se essas pessoas não tinham condições de obter o empréstimo hipotecário. Quem assistiu o filme vê lá, em inúmeros lugares onde foram vendidas hipotecas que as pessoas nem estavam lá. Vamos dar esse exemplo aqui. Exemplo no por que que você fala do Big Short? Porque esse eu sei que muita gente assistiu. No Big Short os corretores de Mortgages eu falo Mortgages porque aparece muito esse nome aqui, tá? São as hipotecas vendiam vendiam hipotecas para quem não podia obtê-las. aí eles recebiam essa comissão. Quem pagava a comissão? As empresas de Mortgages de hipoteca. Então quem era o agente era o corretor contratado para vender hipoteca. Quem era o principal? A empresa de hipoteca. Então você foi estimulando o cara a não colocar um limite nas vendas dele e ele foi vendendo. Ele foi distribuindo hipoteca para um monte de gente, gente desempregada, gente que não tinha papel de imigração regular, gente que não tinha renda. Então era um processo que um incentivo perverso era esse, levou um equilíbrio ruim, porque na hora que descobriram a quantidade de hipoteca ruim que tinha, o mercado descobriu que eram bilhões e bilhões e bilhões de dólares. e o que que o AI pode fazer? Ele pode sair vendendo investimento para você sem você precisar. exatamente como o banco faz, vende seguro, um monte de coisa. Eu vou dar um exemplo aqui de corretor. os corretores os corretores há muito tempo vendiam produtos para os seus clientes recebendo altas comissões sem que eles soubessem de fato os riscos que estavam correndo. Uma certa corretora que está envolvida nesse problema vendeu em 2008 uma corretora vendeu muitas operações de compra a termo versus venda de opção quebrando milhares de famílias pelo país quando veio a crise. Uma dessas corretoras ela pegava teve uma operação como o mercado em 2008 foi de forte alta durante um tempão ela oferecia para os autônomos venderem para os seus clientes essa operação então comprava termo se não precisava colocar muito caixa e vendia opção como o mercado estava em alta pancada os caras só ganhavam dinheiro só ganhavam 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 o capital o capital que está alocado ali então a partir de um determinado preço a perda que o cara pode ter é gigantesca e os caras não sabiam que isso estava acontecendo qual foi o resultado disso quando veio a crise milhares de pessoas perderam dinheiro enorme sem saber o que estavam fazendo lembro que nessa época eu fui fazer uma palestra em Santa Cruz lá no sul as pessoas estavam desesperadas tinham centenas de pessoas que vieram falar comigo desesperadas porque tinham perdido muito dinheiro gente que não estava acostumada a operar tinha perdido sei lá cem mil reais e assim por diante e por que que essa operação aconteceu porque tinha um incentivo ruim aqui um incentivo perverso o cara saia vendendo que nem um louco essa operação colocava o dinheiro no bolso e o cliente ficar com risco pepa eu me perdi você está falando do que o meu segredo era esse do que que eu estou falando eu já mudei de assunto está aqui é disso aqui que eu estou falando da pergunta do João Gabriel o João Gabriel já foi até dormir já está dormindo mas eu estou aqui ainda um outro exemplo outro exemplo centenas de agentes aais operavam fortemente giro de ações barra opções para seus clientes que quebravam como assim é os caras incentivavam os clientes a ficarem girando 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 eles iam recebendo uma pancada de comissões e o cliente quebrava isso que vocês fazem hoje via home broker nessa época 2008 2009 2010 o home broker não tinha essa tradição que tem hoje todo mundo operava com agente autônomo e aí isso aqui era duas coisas ou era shurning ou era gestão de carteira aí o que aconteceu durante esse período o que aconteceu depois desse período é que depois de muitos prejuízos de clientes muita coisa acontecendo a CVM apertou o cerco então o que que ela fez para eliminar os incentivos perversos ela estabeleceu uma série de regras não pode o agente autônomo e a corretora que forem pegos fazendo churning ou gestão de carteira estão ferradados mas nossa muito ferrado primeiro pela B3 depois pela BSM primeiro pela BSM depois pela CVM vocês não tem noção ela está ela é impiedosa depois de uma determinada época o pau comeu chega esse incentivo não vai existir mais para cada produto que você tem hoje é obrigatório você fazer a avaliação do perfil do investidor e vender o produto adequado ao perfil do investidor se você vender com um perfil diferente você está sujeito a tomar multa o que a CVM foi fazendo junto com a B3 foi escalando toda a regulação e apertando a fiscalização para garantir qualidade no atendimento dos AAs de fato a relação agente autônomo cliente é uma relação agente principal e ela está recheada recheadíssima de enormes incentivos perversos que podem prejudicar demais os clientes então a CVM apertou o cerco né então o João Gabriel é a pergunta que ele que ele que ele tem né é uma pergunta assim olha o que o Itaú está fazendo é replicando no mercado de hoje o que acontecia 10 15 anos atrás hoje não pode mais fazer isso se fizer se a CVM pegar fazendo se estrepam o agente autônomo de investimento e a corretora mas sem conversa não tem mas não tem conversa é pau é pau olha assim para vocês terem uma ideia o que aconteceu em 2008 2009 eu não me lembro qual foi o ano foi ou 2009 ou 2008 a CVM passou a exigir que todos 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 os telefonemas de cliente corretora fossem gravados isso é bobagem hoje é bobagem em 2009 se você tivesse um escritório de agente autônomo em Jundiaí em Santa Cruz ou em Manaus você não tinha como gravar isso o aparelho de gravação custava 40 pau eu me lembro muito bem disso custava 40 pau você acha que é fácil pagar 40 pau no escritório de agente autônomo você ir lá e colocar um aparelho para gravar hoje não hoje você põe um software aí de graça grava tudo você vai gastar uma grana na HD na HD você colocar 5 teras já foi ô Diego não consegui meu cara esses últimos dias foram complicados eu vou sentar amanhã e vou tentar te responder o mais rápido possível infelizmente me desculpe me desculpe mas foram dias corridos deixa comigo então voltando aqui a questão mais importante hoje quando você liga para uma corretora seja no escritório do agente autônomo seja no escritório da corretora a ligação é gravada você só pode pegar uma ordem para execução se essa ordem for gravada e mais quando a BSM vai fazer a fiscalização na corretora ela vai lá ela pede ela sorteia um monte de operações vê lá um monte de operações compra de 10 quilos de petro a tal no dia tal tá o fiscal da BSM traz essa operação aqui para mim traz a gravação que eu quero ver a gravação não não foi gravação essa foi na plataforma do home broker perfeito me traga aqui o a trilha dessa operação na trilha da operação que esse pessoal do TI faz tá 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 lá o ah meu Deus do céu essa hora que as coisas começam a funcionar não é ID como é que é o nome disso é como é que é o nome da identidade do meu computador vocês falam aí ah pega a identidade do computador de onde foi feita a operação de onde saiu a ordem o horário por que canal que veio se veio pela Nelógica pela Trid Cedro pega por onde veio como a ordem foi executada e como foi liquidada tem tudo gravado tem um log da operação completo não essa operação foi feita via ordem com o Fernandinho tá quem ligou pro Fernandinho que ramal pega lá o horário IP é isso tá com ID é IP obrigado é o IP mesmo pega o IP eu sei porque eu tava testando uma vez um negócio e bom nem falo o fato é que o mais importante gente é a CVM e a ABSM quem quem faz a fiscalização direta na corretora é a a ABSM ela pega tudo que a gente faz lá e é absolutamente proibido por exemplo eu executar uma ordem sem que eu tenha recebido por escrito ou oralmente pelo cliente eu tenho que ter o registro disso fantástico né então isso mitiga bastante esses incentivos né e o cliente fica mais protegido hoje se você quiser passar uma ordem pra corretora meu amigo você vai ter que ligar avisar olha Paulo põe uma venda pra mim aí de 5 índices não tô conseguindo operar põe põe tá pumba vendeu e é assim que funciona com esses mecanismos de supervisão a gente diminuiu bastante no mercado esses incentivos perversos que os autônomos tinham pra fazer churning e gestão de carteira hoje o agente autônomo ele é um profissional altamente qualificado e o hiper 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 supervisionado pela CVM né então a gente tem uma uma um conjunto de históricos e de de regulações que nos permitem garantir um um equilíbrio né uma anulação desses incentivos ruins demorou exatamente quanto tempo essa minha esse meu blá 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 não tenho ideia foi mais de uma hora eu fiz disso aqui um assunto totalmente é é relevante pra mim né o Itaú é engraçadinho o Itaú ele falou mal do agente autônomo se baseando em 10 15 anos atrás mas ele não fala sacanagem que os bancos faziam também né ao Sandro o Sandro pegou prazer de ficar olhando o site da CVM quem pegaram quem aí existe uma grande barreira para entrantes nesse segmento de agentes autônomos não não tem não Vitor só você prestar a prova da Ancord e trabalhar cara não tem tem problema não é bem bem tranquilo bem tranquilo deixa eu ver o que que saiu ó vai ter mais 3 parcelas do do auxílio emergencial vão ser de 500 400 e 300 né espero ter explicado bem gastei muito tempo mas eu acho isso bacana é um tema que junta tudo microeconomia teoria dos contratos apuca multas em julgamento realizado hoje hoje teve paz qual que é 03798 não tá aqui foi hoje Luan tem um grupo no telegram que estamos estudando pra prova ô se eu puder ajudar manda pra cá que alguma coisa eu conheço fiz duas vezes essa prova a primeira prova feita acho que foi em 98 99 eu tenho até aqui eu tenho até hoje aqui eu fui fazer no domingo de manhã aqui no Marina Sintra na Consolação acho que foi a primeira prova que teve foi muito fácil me refiro às taxas de renovação da Ancord o ponto de equilíbrio para o investidor autônomo é de quase 1 milhão e meio só pra pagar os custos de taxas da Anbima é muito caro é caro eu pago taxa da Pimec né pago taxa do Corecon mas eu tive já CGA né gestor e já tive agente autônomo de investimento agente autônomo de investimento eu não usei o problema é que eu eu pedi pra suspender não suspenderam aí me mandaram uma cobrança de 5 mil reais de taxa de fiscalização cadê deixa eu pegar aqui e mostrar esse processo sancionador vamos ver o Sandro ele tá de olho não sei que ele tá com medo Sandro o que que você anda aprontando Sandro veja lá os caras ficam de olho são que esses caras são trouxas trouxa sou eu vamos ver ó processo quando foi Alex Fabiano Fábio Figuez Sanches Marisa Sanches infração letra B manipulação de preço no contrato de milho eita meu Deus depois eu vou ler isso hein onde é que esses caras operavam aí ferrou hein é deve ter ganhado muito dinheiro dosimetria essa parte que tá terrível é descer porrete mesmo conclusão vai pagar tem jeito e ó eles vão pagar ixi Maria finalmente propõe que o resultado desse julgamento seja comunicado ao Ministério Público Federal no estado de São Paulo em complemento ao ofício número tal para as providências que julgar cabíveis nem sempre dá processo né no Ministério Público Federal mas só de você olhar um negócio desse você já treme né pensem bem na hora que vocês vão meter essas ordens aí estavam pensando o que o Rodrigo prestou a prova mas não consegue vaga nas corretoras é aí tem que tem uns grupos aí entrem nesses grupos vocês conseguem se ajudar vão bolando coisas vocês tem clientes tem vaga na Nova Futura não manda e-mail pra mim eu passo lá pro responsável da área qual é o volume mínimo pra olha hoje em dia por volta de uns 10 milhões de reais aí arbítrio essa multa não é nada pra eles eu não sei de repente cara não sei não sei mesmo eles são só trouxas aí estavam se achando vão ter que pagar o negócio e não acharam deixa eu ver uma pergunta aqui eu tenho que responder aqui o Márcio o Márcio o Márcio o Márcio está perguntando qual a vantagem de 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 operar num fundo a vantagem de operar num fundo é que primeiro você não tem trabalho nenhum quem tem trabalho é o gestor do fundo e a hora que o gestor do fundo é é decide ele faz e ponto você não precisa fazer nada é só aplicar o dinheiro e esperar e torcer pro pro gestor ir bem porque se ele for bem você vai bem a saiu da tela ah não a a outra vantagem você não tem tanto trabalho com imposto de renda quando você troca a sua carteira de investimentos você movimenta você fica sujeito ao recolhimento do imposto se no mês você tiver vinte mil reais de 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 movimentação ah isso é uma vantagem que você tem na na carteira de 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 investimentos qual é a desvantagem que você tem no fundo primeiro é que você não opera nada então você vai ser um investidor totalmente passivo você entrega na mão de um profissional e você não toma decisão nenhuma né mas uma quantidade enorme de gente hoje decide né acompanhar o mercado porque acha produtivo acompanhar o mercado que você tem no fundo a experiência da carteira recomendada tem sido muito positiva ao longo dos anos muita gente gosta de operar porque operar deixa as pessoas a par do que está acontecendo as acompanhas dos movimentos na política na economia das empresas né quando você está operando você consegue tomar suas decisões de investimento mais rápido né mas a indústria de fundos tem tem andado muito bem também né aqui na nossa futuro na nova futura a gente está com muita muita gente na carteira recomendada muita gente mesmo curiosamente curiosamente não e surpreendentemente nessa última crise a quantidade de pessoas que saiu foi mínima mínima ninguém abriu mão da sua carteira algo mais eu acho que é isso gente eu vou precisar agora conversar com o rapaz da agência estado sobre as decisões do CMN mas por mim eu ficava conversando um pouco mais aqui eu gostei demais dessa parte da teoria dos incentivos vou até ficar com esse livro do Lafon Martin Moore para dar uma olhada porque é muito legal será que eu consigo passar um algumas anotações importantes vamos ver se eu dou uma ideia para vocês de como é legal esse troço é tudo 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 definido de maneira muito muito sintética fica assim ó ó eu vou passar para vocês é legal então hoje à noite já tenho que fazer estava meio desocupado vou passar para o para o Mateus que Mateus leia isso por favor veja aí o que você me diz para mim é importante saber a tua opinião aí é mais ou menos assim tudo você não foi para o Paulo Gomes Paulo Gomes também está Paulo Gomes está estudando também é assim que funciona as anotações são essas tudo você equaciona em termos de custo e benefício marginal para um para outro fica assim ó está vendo você estabelece condições é bacana é uma é uma é uma maneira de pensar bastante organizada e lógica então você não pode se perder é bacana por causa disso mas foi legal e mostrou para vocês que veja de fato você tem uma série de incentivos a no na relação agente principal entre o o corretor e o seu cliente que abriam margem para uma série para uma série de distorções de incentivos perversos e que acaba sendo corrigido né é assim que funciona é isso é basicamente isso gente então uma boa noite para vocês ah ah um bom descanso e até amanhã no call de abertura às oito e meia da manhã faz um call especial ah qual que é que você quer falar não consigo ver meu resumo financeiro na nova futura como assim liga amanhã cedinho lá na corretora que eles te ajudam não é possível qual o valor para ações na corretagem 3,49 algo mais não então gente é isso um excelente descanso para vocês um bom descanso para vocês e até amanhã no call de abertura tá bom até lá tá bom descanso tá bom descanso Obrigado.